Boa noite, antes de mais nada Nós somos os BlueJeans E este é um projeto de CMA Na Roda da Pedra Vamos começar com o meu skete de Nirvana Polly A coisa que eu sei, é que eu vou ficar primeiro A coisa que você quer, é um pouco de água A coisa que você quer, é um pouco de água E você quer, é um pouco de água E isso é eu, eu tenho a ser Eu me liguei os direitos Eu me deixei de ver Eu me deixei de ver Eu vou te dar uma vez Eu quero você, eu quero você Eu preciso de mim Eu tenho um pouco de água You have been told I promise you You have been true Let me take a ride Cut yourself Want some help Use myself Pulling what you cry girl Maybe she'll like something She asked me to untie her She said it would be a nice strong view It isn't me You have to see Let me clip Your dirty wings Let me take a ride Cut yourself Want some help Use myself Want some hope I've been told I promise you You have been true Let me take a ride Cut yourself Want some help Use yourself Well it's just a black girl And she's just as broad as me She called me Hell for my gal And I just made a well I don't understand It isn't me You have some sleep Let me clip Your dirty wings Let me take a ride Cut yourself Want some help Use myself Got some hope You have been told I promise you You have been true You'll ever take a ride Cut yourself Want some help Use myself Will you You have been told You have been told Hey A próxima música é um cover de Nirvana, é feito pelos Vasolines, Jesus não want me for so bem. A próxima música é um programa. 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 A próxima música. A próxima música é um programa. 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 A próxima música. A próxima música é um programa. A próxima música é um programa. A próxima música. 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 A próxima música.